Fala pessoal aqui quem fala é a Olimpia e você está no LPGMP e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Last Day Trazendo aí a senha de hoje do Bunker Alpha então bora lá né galera Vamos nessa então nessa shit meu Opa pensei que não ia carregar o balão de ali em que viagem Vamos nessa aqui então Vamos nessa a senha do dia de hoje galera é a seguinte tá O pessoal às vezes comenta que a senha não dá certo galera A senha só é uma senha por dia galera Não tem como não dar certo meu Não sei o que acontece A senha de hoje é a seguinte 75 874 Ó tá vendo às vezes vocês estão digitando errado a senha galera Cada dia é uma senha diferente meu Não tem acho que duas senhas no mesmo dia A não ser no iOS né Aí eu não sei se muda a senha Mas no Android meu Acredito eu que a senha é sempre a mesma mano Cada dia é uma senha e pronto Não é assim um dia meu Aí tá vendo funcionou Cada dia é uma senha diferente galera Não é tipo assim um dia tem duas senhas Só tem uma senha pô A não ser que vocês estejam abrindo o Bunker Alpha Talvez meia noite não sei Às vezes pode influenciar né Bom então é isso hein Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um like se possível Favorito o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixem aí nos comentários hein Então nos vemos na próxima hein Valeu e falou Ooooooh Ooooooh